Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez e agora continuando aqui a nossa série de Star Wars Jedi Survivor no Playstation 5. Então vamos lá, vamos continuar. Quem ainda não viu o capítulo anterior, aqui no comentário fixado eu deixo para você o link da playlist para que você possa ver o primeiro episódio, depois você vem aqui e acompanha com a gente para você não perder nada e não ficar literalmente perdido aí no conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu dar uma meditada rápida aqui para a gente poder salvar. Vamos embora. Não! Nossa, pulei errado, velho. Peraí. Vem aqui. Pulou, pulou, pulou. Isso! Que lugar é esse? Uau! Andou bem, BD. A energia ainda está funcionando aqui. Vamos tentar acender as luzes. Nada mal. Será que a gente consegue passar? Começou os puzzles. Cuidado, BD. Cuidado, BD. Eu vim assim que pude, Mestra Kri. Eu lamento ter que fazer isso. Será uma limpeza de memória completa? Não. Somente o que o conselho exigiu. Então, eu me lembrarei de você. Estou pronta. Qual é o seu nome, droide? Sou ZNA-4, é claro. Como posso servir a ordem? Zee. Me diga como navegar pelo abismo de Kobo. Não tenho dados sobre ele nos meus bancos de memória. Mestra Kri. Está ciente de que a República ordenou uma evacuação completa? Eu estou. É por isso que eu tenho uma tarefa importante para vocês e... Pega isso. Um sintonizador. Ai, que modelo sublime. Ah, não! Usa ele. Para abrir a matriz da floresta. Vá por baixo da terra. Não pare por ninguém. É uma ordem, Zee. Eu não vou com você? Não. A chave para a Tannalor está na matriz. Se você não correr, eu temo que ela se perca para sempre. Que a força esteja com você. Caraca, ele está vendo isso. É, ele está vendo o eco. Ele tem essa habilidade. Acho que essa droide está aqui há centenas de anos, né? Bom dia. Ou, boa noite. Tem algo muito errado. O seu nome é Zee? É, sim. Mas como você... Oh, não! Estou presa. Eu estou presa há... Quanto tempo já passou? Eu sou o Cal. Esse é o BD. A gente vai te ajudar. É um prazer conhecer os dois. Alguma ajuda seria mais do que bem-vinda. Caraca, mano. Caraca. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui a Zee. Tá aí. Vou tentar fazer o... Dá para pegar? Não, não. Acho que não dá para pegar. Deixa eu ver. Olha, você é um Jedi. Ou os meus fotorreceptores estão quebrados? Não totalmente, Zee. Sou mesmo um Jedi. Mas você nem está usando os cantos apropriados. Eu sou mais de usar poncho. Ah, claro. Eu acho que é isso, mano. O que é isso? O que é isso? Não. Tá. Tá. Espera aí. Não, cara. Bom que não explode nem nada, né? Ih, rapaz. Não vem? Ele quase que forma. Eu preciso desse aqui. Sacanagem. Sacanagem. Acho que ele não abre lá, não. Ih, rapaz. Começou a feder, hein, galera? Quem conhece o Liu sabe que o Liu é um monstro do... ...dos puzzles. Vai dar ruim demais. Isso. Aê! Não sei por que não deixou aquela hora. Muito bem! Eu vou te soltar logo, Zip. Sem pressa. Eu só estou presa aqui. Algum tempo. Não encontrei seu nome no banco de dados. Quando passou pelos testes? Nunca consegui. Fui nomeado cavaleiro em campo. E qual foi o motivo para essa evidente quebra de protocolo? É uma longa história. Você não faz ideia. Pintura Jedi, beleza. Cara, isso aqui é muito da hora, velho. Na moral. Ahn... Como sem teste, você conseguiu! Vem aqui. Eu quero agradecer-o pessoalmente. Obrigada, Cal. Não foi nada. Agora, se me der licença... Eu esperei muito tempo. Ah! Agora não. Espere um pouco. Posso dar uma olhada? Bem, eu tenho que admitir que preciso de conserto. Então, Zee, o que é Tônalor? Hum... Um planeta. Escondido no abismo de Kobo. Hum... Ele abriga um templo Jedi. Um bastião da luz da Ordem na fronteira galáctica. Como é que é? Pelo menos não é isso que minha mestra esperava que Tônalor se tornasse. Isso deve resolver. Eu só tenho que dar um jeito de sair daqui. Bom, posso te ajudar com isso? Será que... Ou então... Não. Ah! Sim, este é o caminho. Me acompanhe. Beleza. Agora sim, onde estamos? Uma câmara de meditação. A Mestre Kriyas criou para treinar Jedi. E se lembro disso. No entanto, não recordo o que faz. A Mestra Kriyas é um ente brilhante. Você a conhece, Cal? Acho que não, Zee. Não importa. Mas acho que ela teria gostado de você. A saída é por aqui. Tenho a sorte de você ter aparecido aqui. Tá. Talento obtido. Você descobriu um talento. Diferentes tipos de talentos podem ser encontrados ao longo do jogo e podem mudar a sua forma de jogar de maneiras poderosas. Espaços de talento. Espaços de talento. Você começa com três espaços de talento disponíveis. Mais espaços podem ser desbloqueados conforme você avança. Talentos especialmente poderosos podem exigir vários espaços. Equipar talentos. Os talentos podem ser vistos a qualquer momento na seção talentos do menu habilidade. Os talentos equipados no momento podem ser gerenciados nos pontos de meditação. Um... Tá, então vamos ver esse lance aí. É. Você podia ter ficado aqui pra sempre. Boa. Queria ver, mas depois a gente vê. Vamos lá. Vamos embora. Zee, o planeta que você falou. Como é que ele é? Dunnallor? Que lugar maravilhoso. Como é que eu chego ali? Atravésse o abismo de Kobo. É o conhecimento que seu mestre apagou dos seus bancos de memória. Bom, ela devia ter seus motivos. Caramba. Então foi isso, cara. Ela tinha, né, como chegar, né, ela tinha o conhecimento de como chegar nesse lugar, Talanor. Mas pra que ela não pudesse falar pra ninguém, foi apagado. Entendeu? Uma gente boa esse droide, velho. Uma gente boa. Não tinham essas construções quando eu estive aqui. E o céu estava repleto de meteoros. É, eu estava dormindo por muito tempo, não é mesmo, Carl? Foi. Mas não se preocupa. Você não tá sozinha. Vou ajudar você a se levantar. A roupa que está usando é um tanto inapropriada, mas... Agora eu tenho certeza que você é um Jedi. Vamos lá. Que legal. Estarei aí em um instante, Carl. Não espere por mim. Uh, que construções estranhas. Nossa, o que é isso? Eu não sei se a gente deve falar de novo com... Eu não sou um incursor do caos, espião. Sou amigo do Carl Kestis. Caiu de onde? Olha, eu já falei, amigão. Você já tá na cantina errada. Eu não conheço ninguém chamado Carl Kestis. Aí, Gris. Ah, esse, Carl Kestis. Achei o giro. Você conseguiu. É bom te ver, Carl. Gris Dritus, esse é o Bouri e a Kuna. Ele esteve em Coruscã. Não teria saído vivo se não fosse por ele. Ah, tá. Legal. Prazer te conhecer. Só não fica triste, não, porque eu não tenho outra cama disponível. Que negócio é esse? Mais um? O Carl, você tá precisando parar de resgatar robô vagabundo da rua. Eu sou o ZNA4. Humilde serva da Ocá. Oh, então você não deu a notícia ainda? Ela tava debaixo da terra. Eu nunca vi esse modelo antes. Esse droide parece uma antiguidade. Encontrou qualquer coisa lá que valesse os créditos? Créditos? Carl, você me salvou. Mas queria te pedir mais uma coisa. Ih, pede a mão em que é o braço. Ah, Mestre Santay me mandou abrir a matriz da floresta. Mas, dada a minha condição, não posso cumprir com o meu dever. Por favor. Se eu pagar a chave para Tannalor, pode se perder pra sempre. Peraí um minutinho. Você falou mesmo Tannalor? Já ouviu falar disso? Já. É uma antiga lenda de exploradores que fala de um mundo perdido cheio de tesouros. Talvez essa droide prove que não é uma lenda. Não custa nada conferir. Tá bom, mas antes, eu preciso consertar a Mantis antes que os incursores a roubem. Eu vou com você até lá. Te acompanho enquanto faz os reparos. Ah, o cara é durão ou é só pose? Depois da série, ele é o melhor atirador que eu conheço. Belezinha. A gente cuida da Mantis. Eu vou conferir a floresta. Agradeço, Carl. Assim que eu estiver em perfeitas condições, me juntarei a você na matriz da floresta. Amante! Ah, Zee, eu... Calma lá, Relíquia. Enquanto eles partem na missão, por que você não dá uma relaxada? Vem aqui. Eu posso te ajustar, te polir e... Colocar o papo em dia sobre a galáxia. Oh, docinho. Carl, eu vou fechar o barco para os incursores não destruírem tudo, tá? Usa a porta dos fundos, pode ser? Beleza. Graças aos esforços, o posto de recanto do Andarilho está constantemente melhorando. Novas lojas e atividades já estão disponíveis. A loja... Olha aí, mano. Loja da Doma desbloqueada. Aquela... Aquele ser, né? Que a gente falou lá. Os minerais raros encontrados em Kobo podem ser gastos nela. Olha aí, mano. Por toda a galáxia, Carl pode encontrar novos habitantes que podem ajudar a melhorar o posto do recanto do Andarilho. Certifique-se de voltar nele depois de recrutá-los para Kobo. Oh, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Vamos caçar aqui, então. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Os negócios devem estar fracos aqui. Tá, pegamos uma missão. Não sei se é primária ou secundária. Mas daqui a pouco a gente dá uma olhada. Mano, eu quero caçar a loja da mulher, mano. Que tal, Kobo? Conseguiu ficar longe de tudo como queria? Pois é, foi preciso, garoto. Longe do Império, da prole de Haxion, escapar dos problemas. Os problemas sempre encontram a gente, Gris. Você não aprendeu isso ainda? Não brinca. Igual aquela droide velha, né? Você acha que a Z é problema? Ah, você tá mentirando. Ela se destaca feito pupurri em uma corrida de podes. Não que eu seja exigente demais. Se achar mais pobres coitados com histórias tristes, manda eles pro Pylon, viu? Boa. Esse lugar tá precisando de uns probleminhas. É bom ver que você tá bem, Cal. E aí, como ficaram as coisas? Bravo se foi. Eu imaginei. Sinto muito, Cal. Sei o quanto ele significava pra você. Ele era um bom amigo. Todos eram. Sinto falta deles. Com certeza não é uma tripulação comum. Percebi desde o início. É. Kebs, Bravo, os gêmeos. Nós éramos próximos. Eu entendo. Só lembra que você não tá sozinho nisso. Que bom que tá aqui, Bauri. Conta comigo, irmão. Legal. Então, Carção, onde está aquele banho de óleo que você falou? Já está saindo, Relíquia. Mas algo me diz que você vai gostar mais do banho, depois de batermos um papo. Se segura? Acho que essa informação vai ser um pouco difícil de processar. Ah, por favor. Eu sei lidar com más notícias. Não poupe detalhes. Irra. É, pra começar, uns anos atrás, o chanceler supremo decidiu que a democracia estava fora de moda e se declarou imperador. A república não existe mais? Infelizmente, não. Na verdade, hoje em dia, seria difícil apontar o planeta livre do controle imperial. Desastroso, de fato. Acho que você está com pouca energia, Relíquia. Que tal pararmos um pouco pra você se recompor? É. Talvez seja melhor assim. Olá. Tá. O maluquinho que nós salvamos lá, ó. Você trouxe aquela droide? Também salvou ela? Só deu uma mãozinha pra ela ficar de pé de novo. E ele não pede nada em troca? Bom, ela deixou eu ficar com o sintonizador. Ah, um sinal... O quê? Achou um de verdade? É isso aí. Você acha que talvez eu possa... Não posso te emprestar, Turgel. Ah. Beleza. Escuta, amigo. Qual o seu nome? É Cal. Morango. É encantado. Você parece ser um tipo decente. Cal. Olha, talvez você só seja mais um idiota que se meteu com os incursores do caos, ou talvez seja isso tudo mesmo. Mais esse lugar vai te consumir. Entendendo? Sai daqui enquanto dá. Anotado. Moran. Um comerciante fracassado, cujos melhores dias ficaram no passado. Moran passa suas horas no bar reclamando do império que destruiu seu ganha-pão. Tá, aqui a gente vai para o lugar onde a gente estava dormindo, né? Esse palco já teve dias melhores. Isso não pode estar certo. Nem mesmo aqui na fronteira. Mano, eu vou fuçar em tudo, galera. Que lata velha estranha você trouxe. Bom, na verdade, ela é uma droide da Alta República. Eu não ligo. Vai andando. Deu pra sacar porque você senta sozinha. Toma. Você não parece um incursor. O que entregou? Sem blaster na minha cara, sem derramar bebidas ou gritos estridentes. O droide fofo também. Esse é o BD1. Eu sou o Cal. Já era hora de vermos gente nova na cidade. Me chamo Zig, por sinal. É um prazer te conhecer. Tá. Mais alguém. Mecânica. Legal. Isso pode ser importante. Mano, onde está a loja da mulher? O que é isso aqui? Banheiro. Eu não quero saber como isso foi parar aí. O Gris fica nervoso perto de sujeira. Cara, peraí. Cadê a loja da mulher, mano? Será que fica lá embaixo, onde eu durmo? O Gris fica bem longe da rota comercial mais próxima. O Gris deve se virar com o Sucata. Ué, agora eu fiquei curioso, cara. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Só existe a força. Que aqui eu acho que dá pra gente ver lá, ó. O negócio de talento lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Equipar talento. Medidor de bloqueio. O medidor de bloqueio é aumentado. Interessante. Ó, tem vários, cara. Vários espaços pra gente poder colocar. Tá, beleza. Não, tem três só. Tem três. A gente define qual da galera que tiver ali na coleção pra usar, né? Três, beleza, tá bom. Vamos lá. Cara, como essa versão tem queda de frame, mano. Ué, depois que eu entro eu não posso sair, não? Que zoado. Nada. Caraca, mano. É isso? Entrou ali, já era, mano. Não tem como voltar. Vocês viram. Tem que passar pelo mesmo caminho que a gente passou no último vídeo. Outra vez. Outra vez. Só abre de lá. Outra vez. Outra vez. Ai, caramba. Eita, mano. Lá tá fechado. Lá tá fechado. Tá fechado, cara. Deixa eu adivinhar. Mais equipamento de prospecção. Tem alguém em Kobo que não esteja procurando o Sukata? Não, não, não. Pode soltar, tá seguro. Tá, beleza. Voltamos. Onde a gente está no mínimo. Quase me lembro dos campos de treinamento do Jedi. Mas parece diferente. E bem antigo. Caraca, mano. Que perca de tempo. Tudo porque uma porta não se abriu de novo. Olha lá o lugar onde a gente morreu pra caramba ali, ó. Pra caramba não. Vai, uma vez. Que doideira. Que doideira. Ah, a gente ficou com o negocinho dela lá, ó. Legal. E eu ainda quero saber onde tá a mulher, mano. Eu acho que era pra ela tá aqui dentro, né? Nossa, cara. Como cai demais os frames, meu Deus. Ó, banheiro não tá. É, eu não vou nem entrar ali, porque se entrar já viu, né? E o pior é que se a gente olha no mapa, galera, olha só. Não tem, não tem nada, tá ligado? Tá, deixa ela pra lá. Tá brincando. Cara, o jogo não abre a porta. Ah, honra, velho. Que loucura. Nossa. Eu não disse nada. Ah, é. Deve ser esses ouvidos dos meus ouvidos. Outro dia, uma mina rolante explodiu e quase arrancou minha cabeça. Tem um edifício perto do caminho pro desfiladeiro da draga. Foi lá que a rolante quase me pegou. Aposto que elas estão protegendo algo útil. Mas eu não vou voltar lá. Talvez a gente dê uma olhada lá. Faça como quiser. E tenha cuidado. Esse zumbido nos ouvidos tá me deixando louco. Com licença. Meu Deus, cara. Missão secundária, pelo jeito. Cara, eu acho que o mapa abriu de novo pra gente fazer o que quiser, certo? Então vamos dar uma olhada. Opa! Aqui que é o poço da menina? Ué, cadê ela? Dá uma olhada no que eu tenho. Aqui! Achamos! Aí, mano. Olha aí, galera. Olha que legal. Cortes de cabelo. Novo só. Olha só isso. Olha o cabelinho. Nossa, esse aqui é legal, hein? Não, esse aqui não. Trajes novos. Pô. Legal, 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 legal. Olha, mano. Caramba, tem traje legal pra caramba. Olha esse aqui. Ultrider. O que é esse aqui? Pera aí. Faixa musical. Tá, trilha sonora. Esse cabelão eu achei legal, mano. Deixa eu ver, eu tenho oito fragmentos, tá vendo? Ali em cima, ó. A gente tem oito fragmentos de priorita. E aqui tá o preço das coisas, né? Então não dá pra gente gastar muito aqui agora, não. Eu sabia que isso ia chamar a sua atenção. Ah, olha lá. E dá pra trocar a cor também, galera. Tá vendo ali, ó. Eu só acho errado mostrar em holograma. Devia dar pra gente ver isso aqui de maneira... Mais nítida, né? Mas, ó. Irado, irado, irado. Legal, legal, legal. Tá, agora eu não vou comprar nada, não. Mas depois eu vou dar uma olhada. Legal, Duma. Bem-vindo. Dê uma olhada para encontrar os melhores equipamentos e acessórios da orla exterior. Você tem a garantia de Duma Dendra. Ouviu isso aí, amigão? Garantia. Isso mesmo. Essa loja se baseia em confiança e qualidade e assim eu pretendo mantê-la. Beleza. O bichinho dela ali... O que é isso? Era pra abrir a porta e não abrir ou é impressão minha? O som tem, ó. Eita, mano. Olha lá. Ixi. Tá bom. Bancada. Tá, a gente pegou bastante coisa do BD-1, mas eu não quero mudar o BD-1, não. Sabre de luz, a gente pegou algumas coisas também. Ai, cara. Não tem muita coisa que eu queira mudar aqui, não. Tá legal isso aqui. Tá, aqui foi onde a gente saiu aquela hora. Ah, seu arroceiro. Ai, amigos. Há quanto tempo vocês estão juntos? Muito tempo. Fomos um dos primeiros a chegar aqui e tentamos encontrar priorita. Não sabíamos o que estávamos fazendo. Não achamos nada. Então me lembrei que odeio o ar livre. E eu queimei minha gastroderme no sol. Não foi legal? Então eu vi o explorador mais patético e desajeitado que já caminhou por esse planeta. Ramsey Forlow. Eu também. É claro que começamos a caçoar do Ramsey sem rumo. Eu ri do que o Gulu falou. E eu do que o Guido falou. E estamos juntos desde então. Porque a gente tem uma coisa em comum. Ramsey era um perdedor. Isso ainda me faz sorrir. Tá. Espera aí. Cara, como eu acho que não tem nenhuma... Quer ver? Galáxia... Opa! Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não, a missão está aqui, pô. Objetivo principal. É aqui que a gente tem que ir, ó. A mestra da ZN disse que a chave para a Tanalor está na matriz da floresta. Então é isso, mano. A gente tem que ir para lá. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Galera, de coração, assim, eu espero que no lançamento, cara, esse jogo esteja melhor do que agora que eu estou gravando, cara. Porque, nossa, ele está muito complicado. Tecnicamente falando, entendeu? Drop de frame, stuttering toda hora. Isso é um pouco triste. Deixa eu ver o caminho que a gente está indo. Tá, vamos fuçar, mano. Uou! Não, não dá. Ah, olá, viajante. Oi. Não liga para a Fera. Ela não gosta de estranhos. A montanha também não. Toma cuidado. Vamos tentar. Valeu. Tá. Tá. Raios e coriscos, mas que alcazarra. Você tem sinos nos pés? Oxe, quem que está falando comigo, mano? Ah, qual o seu nome, rapaz? Se vou guardar rancor de alguém, melhor saber o nome. Oxe. Eu sou o Carl. Esse é o BD1. Minha mãezinha me chamou de Esculva, Steph. Esculva, o pescador, é quem sou. Sabe, tem um tanque de peixes no bar de Pylon que precisa de um pouco de atenção. No bar de Pylon? Aquele copo sujo e infestado de molengas que fica lá no vale. Tá, tá bom. Esquece o que eu falei. Ah, tá bem. Você me fiscou. Eu vou. Me encontra no bar e a gente dá uma olhada nesse seu tanque. Ah, recrutei o Esculva, ok? Ah, o bigodão, mano. Mestre pescador obcecado por sua arte. Esculva, Steph é uma fonte de sabedoria, conhecimento e incentivo. Contanto que o assunto seja pesca. Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas. Opa. Elevador de carga. Não dá pra ir por aí. Uou. Mergulhar. Legal. Pô, legal, legal. Paciência. Pomo. Pô, mergulhar. Ok, legal. Vamos ver o que tem lá na frente, amigão. Tá. Preciso me concentrar. Deixa eu ver... A gente tem uma habilidade. Vamos dar uma olhada. Isso é legal. Legal. Acho que vale a pena. Vamos continuar. Muito bem. Isso não vai ser fácil. Pense nas recompensas, Shanna. Vamos. Ok. Vamos ver se a Doma tem interesse nisso. Mano, tem alguns erruelas ali em cima. Eu não vou conseguir passar. Vai dar ruim. Atenção, soldado. Intruso. Devemos abrir fogo? Vamos atirar nele. Negativo. Esse campo de força aguenta tudo o que eles usarem contra ele. Tá. Tá. Eu acho que aqui, então, não tem o caminho. Vamos voltar. Vamos ver o que tem pra lá. Opa. Opa. Tá. Cuidado, não precisa se preocupa Ai, opa Te peguei, Xena É, obrigada Sabia que você não ia longe? Não tem como esquecer o mar depois de sentir o gosto do sal Talvez não Você tem um jeitão de pescador, rapaz E pra sorte sua, estamos parados bem em cima da toca do peixe si Peixe si, né? Isso aí, uma pesca é impossível Nenhum pescador em sã consciência perseguiria uma presa tão difícil Nenhum além do escuvo steve Oxe Eita Olha lá, mano Ah, olha aí Ele pega recurso pra gente Interessante Viu isso, rapaz? Isso é bem impressionante E você ainda acha que sou peixe pequeno? Não Acredito em você Não tenho escolha a não circundar meu caos o mais sinistro Espera um pouco e eu te conto umas coisinhas sobre o velho escuvo steve Cara, isso aqui não vai me levar a lugar Opa, apareceu alguém aqui O quê? Quem é você? Não Uou Nossa, cabelinho pra trás Olha lá, cabelinho lambido, velho Olha lá Não, não, não Por enquanto tá legal assim Deixa eu ver onde a gente tá Não sei, eu tô com impressão de que O lugar onde a gente tá não vai levar a gente pra nada, mano Porque tá fechado aqui, ó Talvez eu tenha que voltar e encontrar um outro caminho Porque, ó, o lugar que a gente tem que ir tá aqui, ó Né? Tem viagem rápida? Não tem viagem rápida, eu acho Ah, tem, cara Até tem Só que a gente tem que sentar pra meditar, né? Olha o render, mano Não apareceu Olha isso Misericórdia Cara, vou até anotar isso aqui, velho É... render Problema 47 minutos Do vídeo 2 Caramba Estamos jogando no PS5, hein, mano SSD e tudo mais Caraca Tá, vamos ver o caminho aqui pra gente Tentar fazer ele A nave tá pra cá Então o caminho deve ser pra cá Vambora Esse é o portão que a Z falou Lá em cima, ó Uma nave Ô, louco Tá, vamos ver Cara, vocês viram esse bichinho aqui A gente correu atrás dele E pegou os itens que ele tava levando Joga um aí, bebê Eu sei que o caminho é lá, galera Mas eu vou dar uma olhada Acho que vale a pena Que louco, velho Não Caramba Nossa, ele é inteligente, velho Cara, ele é inteligente, velho Quando eu usei aquela habilidade Ele usou um golpe indefensável Vocês viram? Bem inteligente Galera Galera, eu só tô explorando Por explorar mesmo, tá Porque eu sei que A gente tem que ir pro outro caminho Vamos dar uma olhada Vai que a gente encontra, né Algumas coisas legais Eu vou dar uma olhada Se eu conseguiria encarar um rancor, acho que eu venceria um rancor. Eu fui programado para acreditar nisso? Não sei, mas quero muito uma oportunidade para descobrir. Vamos lá. Opa, será que é aqui que a gente compra? Opa, pera aí. Ô, bichinho, ô, bichinho. Ah, não deu tempo, mano. Ô. Perdeu uma chance, hein. Cara, o cenário aparentemente é muito bonito, né? Pena que não dá para ver direito, cara. Por conta do gráfico capado. Do modo resolução. Que pena. Caraca, bichinho. Caramba. Preciso achar um lugar para meditar urgente. Corre, mano. Não fica de zoeira, não. Um peido com os bichinhos soltarem em mim, eu morro. Explora aqui, BD. Explora aqui, BD. Não é aqui, não? Não fica para trás. Ou é, ele ia explorar alguma coisa, velho. Aqui. Mandou bem. O cara passa brilhante. Oh, será que é aqui que eu compro? E aí, amiguinho? Ah, a mina lá, ó. Cal, que bom que você veio para Cobo. Você trabalha duro, não é? E sempre pensa nos outros primeiro. Como você sabe? A mancha na sua calça, esses suspiros cheios de adrenalina. Seus olhos sempre atentos ao perigo. Eu chamo de olhar de caçada. Para pegar a presa, quem caça tem que aperfeiçoar a observação. Mas só para registrar, sua simpatia não me engana nem por um instante. É mesmo? Ah, sim. Você é um caçador nato e sabe muito bem disso. Tá. Achei que você me venderia algum bichinho, não? Quem te ensinou a caçar, Mousy? Cresci numa família grande. Meus irmãos e eu competi-los. Por atenção, elogios, às vezes comida. Eu precisava ser a mais forte para me destacar. Isso parece intenso. Ah, mamãe era mais rígida comigo. Sempre apontando erros, criticando as minhas técnicas. Deve ter te endurecido. Teve suas vantagens, mas acabei me ressentindo. Provavelmente foi por isso que vim pra cá. Eu mal conheci meus pais. Bem, isso nem sempre é ruim, é? Como é que Boglins foram parar em Cobo? Você pode agradecer ao Gris. Ele os trouxe por acidente. Pelo menos foi o que eu ouvi. Os incursores matam eles aos montes. Eu vi. Por que alguém mataria um Boglin? Exatamente. Não dá pra comer, não dá pra pelar, nem dá pra negociar com eles. Um chefe dos incursores do caos atirava neles por diversão. Só me mostra onde tá. Não se preocupa. Eu já cuidei dele. Muito bom. A gente se vê. Tá. Eu acho que ela não vai me vender nada, não. Olha o cara lá de novo, o pescador. Vamos lá trocar ideia com ele. O que é 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 a vida. O que é 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 a vida. Ora, seu Mectrefe. Mectrefe? Mectrefe? Desculpa a falta de educação, rapaz. Eu fico a flor da pele quando pesco o Garpon Dactilápio. Que nome. Mesmo sendo ferozes como são, isso não intimida os caçadores. Cara, vocês viram o Bug ali no braço dele, olha lá. Mesmo muito raro, é uma igualia para quem tem o coração fechado e a barriga vazia. Ele tem quatro braços mesmo, não. Nossa, velho Que bug Ah, viu que delizura Duas barbatanas pompudas Mais umas belas glândulas Tem dois dele ali, cara Olha lá Pescando de estômago vazio, esculpa Não, não posso ceder As tentações do estômago O garpão merece viver Tenho que esquecer isso O que acha de um caos? Caramba, velho O boneco tá com dois dele ali, cara O que acha de abrir os ouvidos E escutar um dos caos do Esculpa? Se você quer contar histórias, vamos ouvir Então você é um tolo, meu rapaz Meu caos o sorte do Só vai te trazer dor e tristeza Ok, se você não quer Contar histórias, vamos Vou contar, por sua insistência E sua conta e risco Meu caos começa numa vila pequena Nas praias geladas de Sacavitar Meu planeta natal Noites escuras como cascas de marisco Invernos tão frios Que um olhar severo podia te paralisar Não parece o lugar mais fácil para crescer Muito difícil Sim, desde o momento que o leite da sua mãe congela na sua língua Até você naufragar entre estreitos congelados Olha, os peixes sabiam melhor que ninguém Eles viviam bem abaixo do gelo Onde correntes quentes dançavam como fitas ao vento Pescar com toda aquela escassez Por causa da grande fome dos peixes Bem, não era coisa fácil Mas apesar das minhas queixas Foi uma vida tranquila para um Sacaviano que só queria saber de pescar Então você descobriu seu talento cedo Eu tinha tanto talento que Mesmo sendo um rapaz que mal tinha pelo na cara Fui chamado para falar Com um gun Mas isso é cálcio para outra hora Cara, fiquei impressionado com isso aqui Nossa, vambora Caraca É uma pena Tá, vamos lá Beleza, vambora Eu não sei, tem uns moledro, cara Eu estou detonando todos os moledro Eu nem sei se é para fazer isso Vai que tem algum troféu, alguma coisa, né Dos moledro, sei lá Você sente falta de casa? Rangis é meu lar agora Isso parece incômodo Tu não, meu lado Não, seria muito perto Hoje não Que tal? Caramba, mano Eu tenho que tomar muito cuidado Eu estou literalmente quase morrendo Preciso de um lugar para meditar urgente Ali Tem um ponto de habilidade Vamos lá Vamos lá A gente está usando muito Dupla empunhadura, né Então vamos ver o que a gente tem mais para ele Oh, interessante Gostei Quero Descansar Beleza, hora de ir Está ali, olha Subo? Não, não subo Não posso ir em um lugar assim Que eu quero explorar Oh, cara Segurei, mano Oh, amigão Aê Gostei Gostei dessa sequência, mano Valeu Tático Parece legal Vou equipar, gostei Gostei Boa Boa, vamos lá Aê Eu estou Deixe Aê Vou Vamos lá Segurei Caraca-me! 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 moledro o cara queria chegar ali será que não tem como pega aí vamos levar isso pra doma e aí 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 olha só isso e aí e aí e se eu usar esse tático e aí eu tirar você né e aí e aí e aí e aí e aí mas a cor escura que legal também mas o branco acho que ficou melhor até agora né e aí e aí o talvez a gente deve começar a prospectar é bem de A patrulha imperial deve chegar Não, cara Estou atrás de você Precisava fazer isso Eu fui ferido Eu vou te fazer sangrar Não vou me render Esses incursores estão mantendo o império longe Pelo menos eles servem para alguma coisa Né? Beleza Moledro Vamos nessa A matriz está em algum lugar por aqui Só vamos começar atravessando Você também pegou isso, BD? Temos companhia por aqui Parece que está bloqueada Não se mexe, BD Vou ver o que eu consigo fazer Não adianta, BD Olha isso Ativar o que? Ativar o que? Uou Tudo certo, BD Vamos tentar de novo Vai lá Agora entende Depois vai descobrir Vamos lá, BD Ah, claro O que você acha que é essa matriz, amigão? A Santaricree disse que continha a chave para Tannalor A Z parece concordar Só tem um jeito de descobrir Império Acho que não viram a gente Vamos lá Cara, trilha sonora é maravilhosa, né? Caramba, mano Tô certeza que não tem nada Não tem Então, agora Tenho que focar Os encursores também não gostam dos imperiais Bate Bate Receba Vem cá, BD Devem ter lançado essas cápsulas de queda lá da Lucra e Hulk A fauna daqui está bem nervosa Bom, quando estamos agitados, é mais fácil matar Eu acho que eles estão fazendo a maior parte da matriz Vão acertar esses idiotas É porque sou tal, como vocês estão se distraindo Concentração Acabou a foca Vem Vem Eu também Muitas gerações de Hulk Criaram seus filhotes aqui Então o império chegou Atirou e pisoteou em tudo que encontrou pela frente Ali está de novo Vem aqui, Valtor Você não pode correr pra sempre Ah, peraí Vai que tem coisa lá, né Pegamos um atalho É Pegamos um atalho pra voltar Oh Oh Pega, sobe, sobe Boa Que isso Caçador, olha que louco Da hora Pô, isso é legal, mano Tem traje pra caramba Isso me deixa muito feliz E eu subi aqui na cagada, né, vocês perceberem Mesmo antes de sofrer dano, não tinha possibilidade de Zee conseguir fazer a jornada até aqui É claro que na época da Kree não havia império com que lutar O que eu não daria pra dar uma olhadinha naquela galáxia É isso aí Calma Eu não quero confusão Calma aí Eu sou um amigo Mãe das luas, que alívio Sou inútil em uma luta Olha só aquela estrutura incrível da Alta República Eu não esperava ter que espantar feras com o meu diário de campo Desculpa, viajei Mal hábito Soltou-a, aliás Eu sou o Cal E esse aqui é o BD1 Olha, o império não vai gostar nada de te encontrar aqui Por que você não volta pro recanto? Ai, acho que vou aceitar seu conselho Beleza Conseguiu dar uma boa olhada naquela estrutura? Só o bastante pra ver que não tem como entrar Mas a sorte é que parece intacta Pelos meus cálculos, já tá aqui há séculos Talvez você tenha mais sorte do que eu Ela tá logo à frente Valeu pela dica Não tem nada, nada Pô, peraí, peraí Você viu no que estão atirando? É um droide espião Tem mais alguém de olho aqui Talvez os incursores Por que colocou um caminho aqui? Se tem um atalho aqui é pra... Ok, atalho pra volta, beleza Caminho é pra lá mesmo Vambora Fica de olhos abertos O Jedi vem vindo por aqui Ai, não fala disso Não tô pronto pra lutar Vamos tentar não terminar como aquele cara Nossa Eita Meu Deus Vamos Mentira! Mentira! Caramba, velho! Mogul! Caraca, que bicho sinistro! Ô louco, velho! Cara, aparentemente o caminho é pra cá. Mas tem um negócio aqui, ó. Rumor. Missão secundária. Deve ser missão secundária. Recipiente de estimulante, vai ser útil. Boa! E eu tava precisando. Olha aí. Amigão, tem estimulante? BD, ajuda, por favor. Você vai ver o que vai, por favor. Vem. 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 Nada Opa Ah, mano, o pescador bugado de novo Ah, agora ele não tá bugado não Chega perto, rapaz Esse é um peixe muito raro Qual é? O lendário peixe Fá A história dele é entremeada pela cobiça Impregnada pela tragédia Por causa das suas glândulas suculentas Sobraram poucos, peixe Fá Mas não pretendo pegar a pobre criatura Por causa de seus órgãos E vai Olha lá Opa Peixe Fá Eu pretendo levar ele pro bar pra um dia, quem sabe, conseguir uma parceira pra ele Dando uma de casamenteiro, né? Já tinha encontrado algum peixe Fá antes? É, não Mas a pescaria tem a ver com fazer do mundo um lugar melhor Uma onda tão boa quanto a pedra que você joga Que tal um caos, rapaz? Não, puta, mano Vamos ouvir o caos dele Onde estávamos? Ah, sim Pela virtude dos meus talentos prodigiosos na pesca Me levaram para ver o ser misterioso chamado M-Dum Lembro como se fosse hoje O Escuva em uma caverna escura Tudo o que eu enxergava Eram sombras ao luar Esfreguei os olhos Como se estivesse esfregando com o vés E lá estava ela Uma criatura imensa Tentáculos enormes Prontando da barriga Como cabos E um tanque de combustível Um dos tentáculos se ergueu no ar Bem acima da minha cabeça E... Bem na testa Foi o que me contaram Saí da caverna Cambalhando como um marinheiro de primeira viagem no convés Mas outra coisa aconteceu Acho que quando aquele tentáculo me atingiu M-Dum Tirou alguma coisa do meu cérebro E colocou outra coisa no lugar Ela colocou alguma coisa no seu cérebro? A sutil arte de pegar um peixe A arte da concentração E no escuro Com nada além dos pelos do queixo como companhia Essa concentração é especial Daquele dia em diante Sempre que mergulhei minha linha nas águas gélidas Ela saiu com um peixe Três em cada sete vezes Isso é menos do que a metade Minha aldeia me disse Que eu chamaria eles da grande fome dos peixes Mal eu sabia Que o Artel logo chegaria ao nosso litoral Eu vou entender isso como uma coisa ruim Talvez, rapaz Mas Talvez não Mas isso é história pra outra hora Nossa, tava falando aqui Achei que O Meu microfone tava aberto Foi mal Mas vamos lá Toda vez tem uma história Isso é o que eu entendi, né? E eu não sei, mano Se tem que ouvir a história dele ou não Então eu tô ouvindo tudo É bom História E o mais legal É que o personagem É história História de pescador, né? Vocês parem pra reparar Parem pra reparar É Parem pra precisar de atenção É história de pescador, mano Sempre contando umas coisas assim Absurda, tá ligado? Legal Eu entendi a referência, mano Entendi essa referência aí Esse terminal vai ter que esperar Tá, a gente vai ter que abrir Alguma habilidade do BD Alguma coisa acima E esses daí devem ter os bagulhos Mais loucos possíveis Vou ter que achar outro caminho Não dá pra subir? Não Cara, olha só esse efeito Ghost Do... Da opção de... De performance, cara Olha como é zoado A gente não percebe Tá no jogo inteiro isso aqui Só que a gente não percebe Porque não chega num lugar assim Que dá pra ver nitidamente, né? Por conta da paisagem Mas agora que chega num lugar neutro Olha, mano Como é feio isso aqui, ó Tá vendo? Um monte de... Réplica do personagem, ó A cada movimentação Cara, que bizarro, mano Isso é bizarro Ai, que legal Opa Oxi Mas eu acho que o caminho Era mais ou menos isso aqui mesmo, né? Não, não Sobe É Eu acho que o caminho é esse mesmo Só tem que apertar no momento certo Tá ligado? Volta Aê Mas e aí? Oh Ah lá, mano Aquele bagulho ali Que pra mim... Mano Na moral Eu tenho que Atingir aquilo Com alguma coisa Não sei se é com aquela Com aquela opção Aquela habilidade Onde eu jogo o sabre lá E causo um curto Alguma coisa Ou é tiro, mano Mas alguma coisa Eu tenho que fazer lá, ó Pra abrir isso aqui, tá ligado? Tá, e eu acho que aqui A gente parou, né? Parou Travou Ó Ó O caminho eu acho que tá certo, galera O caminho agora aqui Eu acho que tá certo Só que eu Não sei O que fazer agora Vamos voltar Talvez tenha outro caminho Outra coisa Não sei Ah, peraí Vai que, né? Ah, não tem nada Não sei Tchau Ah Boa! E aí, amigão. Que tal um pequeno desvio, hein? Peraí, peraí, peraí. É, acho que é isso mesmo, galera. Boas-vindas, Jedi. O caminho que temos que trilhar nem sempre fica claro imediatamente. Só com paciência e reflexão cuidadosa, além da sabedoria da força, o caminho se mostra. É a Jedi lá, né? É a Jedi da Z, né? Não, não, não. Ah! Olha aí, mano. Tá, peraí, volta. Então, eles acham que tem algo por trás do abismo? Isso mesmo, um planeta. Bom, espero que o esforço valha a pena. O que eu faço aqui? Nada? Opa! Nunca vi Santarekri fugir de um desafio. Não. E ela parece especialmente determinada a cumprir esta tarefa. Será? Não. Uou Aí Oh, aí sim Oh Será que eu consigo Trazer você Consigo, aí Boa Boa Um beco sem saída? Ah, qual o sentido disso? Tá Não Eu consigo resolver Agora eu faço o que? Eu pego aquela Será que eu consigo pegar? Puts Ah lá, mano O bagulho vai lá pra cima agora Ah Agora eu faço o caminho contrário Legal Até que eu não tô tão burro, mano Geralmente eu sou muito burro Ai O bagulho tá bugado Caramba Tá, entendi Ó Da hora Alguma coisa chamou sua atenção? Meu padawan é impaciente Todos já fomos, não é? A questão É como superar isso Tá Ô Cara Cara, como é que eu vou colocar aquilo aí? Não muda nada Será que rola? Rola Rola Opa Ganhamos um novo talento Ah Que legal Cara Mas aí eu volto do início, não? Ah 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 Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Será que é isso, cara? É isso e eu volto e acabou? Não pode ser Ah Ah Aqui era o templo Jedi Não era Ficou em aberto E tem esse lugar muito louco aqui Que eu não consigo chegar Ó Não sei o que eu vou fazer Tem que colocar um bagulho de energia ali Mas eu não sei por onde Ah Vamos lá. Ah, lugar novo, pô. Era isso mesmo. Não, lugar novo nada. Tá bom. Nossa, nossa, nossa. Que que foi isso? Tá bom. A gente vai não estar junto. Anda, acerta ele. Já acha que ele tem medo de mim? Ele não pode fazer isso, né? Atrás dele. Tenta desviar de carro. Tomara que tenha doido. O que que o Império quer com o planeta atrasado como o Cobo? Ó, cabelinho curto, ó lá. Olha, rapaz. Cara, tem muito cabelo. Vamos olhar. Bom trabalho. Tá, caminho de volta. Nossa, tem outro bichão brabo ali, ó. Tá, um pomo. Tá, um pomo. Peguei. Aê. Mais priorita. Quanto será que isso vai render na loja da Dome, hein? Vai daí. Vai daí. Sobe quase, mano. Uh! Os frames choraram, choraram. Eu não sei o que é aquela coisa, mas não parece nem um pouco segura. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não! É difícil de respirar. Outro disco de dados. Obrigada. Não. 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 É isso. Quer analisar? Será que essa substância tem alguma relação com a matriz? Poeira de cobo. Matéria altamente volátil, própria desse sistema da galáxia, sem mais nada. E eu achando que a gente já estava no lugar, tamo nada. Bom meditar, né? Sobrevivência. Ok, quero. Isso aqui me ajuda muito, mano. Para de ir. Não vou atravessar essa coisa. Tá. Já imaginei, mas vamos dar uma olhada nas outras coisas aqui. Bancada? Bancada. Está de boa, não vou usar também, não. Tá sem energia. Esse lugar deve ter sido abandonado e esquecido. É, acho que Zee não se esqueceu. Todos esses anos depois e ela nunca desistiu da sua missão. Não podemos decepcioná-la. Toda hora eu confundo, mano. Ai, caramba. Zee é a robô, né? É isso mesmo. Caraca, o que é aquilo lá no fundo? Ô, louco, vocês estão vendo lá? Uou. Eu acho que a criatura está presa. Não consigo soltar. Vamos tentar passar por baixo agora. Caminho de volta, beleza. Bom, se a gente vai soltar o bicho, vai ser amigo. Então, não é boss fight. Está de boa. Eu acho que não era opcional, né? Iria acontecer mesmo. Ah, aquela coisa derrama. Ah, talho. Alguma coisa por aqui tem muito apetite. Deve ser o bagulho que está lá em cima, não. Isso é louco. Uou. Ah, mano. Sério? Não dá para botar todos, tá? Caraca, velho. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, toma muito cuidado com esse bicho. Caramba. Atalho. Cara, eu bato mais que esse negócio aqui, mas não sei, mano. Eu acho que esse aqui talvez seja mais forte. Será que não? Postura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Pior que esse aqui é mais forte ainda mesmo, cara. Caramba, caramba. Que louco. Ei, bebê. Na próxima vez eu vou deixar ele me pegar. Manda ver. Que louco. Isso é louco. Opa. O que você quer escanear? O que você quer escanear? Nunca vi tecnologia assim. E olha que eu sucateei umas máquinas muito estranhas em Braca. Diligência. Esse é o interruptor. Acho que eu tenho que cair ali, né? É. Preciso de um estimulante. Bem na hora. Já vimos essa tecnologia, só não nessa escala. Tá, é o que eu tenho que fazer. Uou. É a mesma tecnologia que alimentava a câmara da Zee. Ah. Vamos levar, né, mano? Certeza que vamos usar em outro lugar. Vamos ficar levando de lugar em lugar, eu acho que até liberar o bicho pra lá em cima, eu acho. Não? Não, vai nada. Pô, cara, mas e aí? Uou. Não sei quem que ativou o negócio lá, mas beleza. Salvou, hein? Eu acho que o jogo não era pra fazer isso, mas beleza. Show de bola. Natalya. Vamos atravessar isso ainda respirando. Cara. Isso é louco, hein? Ô, louco. Ah, se esgota o vigor, a gente toma. Ah. Entendeu. Consome vigor, cara. Interessante. Interessante. Vamos ver se dá pra pegar um atalho por aqui. Tá. O que é aquilo? Dá pra chegar lá? Pô, isso é legal, hein? As criaturas em torno da matriz estão bem agitadas. Será poeira no ar? Eu acho que as patrulhas imberiais também não ajudam. Confusão. Isso vai ser útil. Ah, dá pra agora causar confusão em... Em bichos maiores, inimigos mais fortes, alguma coisa assim, né? Interessante. Interessante. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Já dá pra usar a confusão ali, ó. Boa. Irado, mano. Ah lá. Maravilhoso. O que foi? Cara, isso é espetacular, meu. Esse não tem nada aqui. Acho que não. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ah, tá? Ah. Tchau, tchau, tchau. O que ele vai fazer, mano? O Império, a prole de Haxion, meia galáxia que é nossa cabeça. É. Não temos a vantagem. Mas isso é algo que nós nunca teremos. Cal, existem situações das quais nós não podemos fugir. Mentira que eu vou domar. Não, não é hora de lutar. Uou! Olha isso! Essa sim é minha velocidade. Que da hora, mano. Incrível. Vamos abrir isso aqui. Atalho, certeza. Aquele atalho... Ah lá. Deixa eu já... Dar uma... Meditada aqui, mano. E salvar. Descansar, né? Vamos nessa. Tome. Não deixe ele fugir. Não para. Não vou desistir. Vamos lá, amigão. Seu braço também. Ah, aqui, ó. Babaca. Babaca. A estrutura inteira é a matriz. Mas serve para quê? Vamos lá descobrir. A gente nem sabe o que essa coisa faz. Ai. Caramba, toda hora ele está pegando com golpe aqui. Golpe que dói um bocado, né? Não, não. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Vamos lá, torra lá. E vem para cá de novo. Aê. Isso aí, amiguinhos. Isso aí, amiguinhos. Eu imagino quanto tempo ficaram presos nessa coisa. Parece que a substância misteriosa pode assumir várias formas. Tomara que a torre no topo da matriz tenha algumas respostas. Agora acho que vai. Hum, cores. Hum, cores. Ganhamos cores para o esquema do caçador ali, ó. Vamos lá, meu amiguinhos. Vamos lá, meu amiguinhos. Vamos lá, meu amiguinhos. Me ajuda aqui, amigão. Aê. Você cometeu um grande erro. Fica dele. Mantenha a formação. Legal. Talvez a Zee possa contar para a gente mais sobre isso. Atalho. Beleza. Uou. Vixe, aí ferrou. Eu não estou vendo nada. Ah, tá. Aqui, ó. Cagada em quase, velho. Era para ter jogado o bagulho antes. Não. Vai que dá. Vamos lá. Não somos os únicos interessados na matriz. Já vasculhamos a matriz inteira, amigão. Essa é a última parada. Se a chave pra Tana Lor for real, tem que estar aqui. E se não for, talvez a Zee tenha um parafuso solto. Né? Vamos parar um pouco. Descansar. Só para salvar. Pronto para ir. Esse selo não me é estranho. Se pra cá que a Santaricree queria mandar a Zee. A chave pra Tana Lor foi selada. Já faz séculos. Funcionou. Parece que a matriz está ligando. Hora de ter respostas. Estou curioso também. Estou curioso também. Cara, o que é isso? Boas-vindas a Tana Lor. É maravilhoso. Me lembra de não te deixar nomear o próximo planeta que a gente encontrar. Há um tempo. Também não gostou de mim no começo. Dagan Gera. Eu ainda não decidi. É difícil acreditar que esse paraíso estava escondido do outro lado do abismo. Vem cá. Eu vou te mostrar uma coisa. O renomado cavaleiro Jedi Dagan Gera vai me guiar por um mundo desconhecido? Como eu poderia recusar? Sem sua orientação, eu nunca teria chegado aqui inteiro. Ah, cuidado, hein? Ou vão acabar pensando que você aprendeu a ser humilde. Eita, mano. Eu estou dentro do sonho? Do negócio? Estou, hein? Estou dentro da visão. A força é intensa aqui. É exatamente como eu te falei. Vamos construir o templo aqui. Sim. Exatamente o que eu pensei. É simplesmente maravilhoso. Sim, é perfeito. Santari, eu conheço a galáxia. E tem muitos mundos que a luz do Jedi não alcança. Vou pedir ao conselho para treinar iniciados aqui. Entana, Lor. Mas pode ser muito difícil de chegar. E se alguma coisa desse errado? O nosso templo vai ser o bastião da Ordem. Aqui, na fronteira da galáxia. O abismo bloqueia as comunicações. Vamos ter que convidar um membro do Conselho Jedi para visitar pessoalmente. Quem seria? Estão lá dentro há horas. Membros do Conselho não são conhecidos por tomar decisões apressadas. Especialmente o mestre Rancis. Meu duelo com os Gendai não durou tudo isso. Você venceu no final. Seja paciente. Paciência não é muito meu forte. Bom, se você vai ensinar crianças, é melhor começar a aprender. Né? Pega essa aí. Eu tenho fé em você. E o Conselho também tem. Confia, eles vão fazer a coisa certa. O que é que foi? Avise os outros. Estão sob ataque. Você não está aqui. Eita! Você não deveria estar aqui. Me solta. Por favor. Que loucura! Eita, mano! Agora o negócio acabou. O sabre do maluco! O sabre do maluco! É 때 ainda não alcança mais o minuto. Quem é você? Eu vi você. Eu sou o Kau. Kau Kestes. E você deve ser da Ganguera. Sim, sou eu. Você é um Jedi? Sou. Mas as coisas mudaram desde que você se foi. O Lorde Siv corrompeu a República. Transformou ela num Império. Eles destruíram a Ordem. E estão caçando os poucos de nós que sobraram. Mas... Você tá aqui. Podemos enfrentá-los. Juntos. 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 Caraca, hein? Estou de volta. A ordem se foi. Preciso voltar pra Tannalor. O que aconteceu lá? Como veio parar aqui? Fomos invadidos. Eu os mantive longe o quanto eu consegui, mas... É o dublador do Vegeta? A batalha foi terrível. Mas não fomos derrotados. Ainda não. Não, até o conselho Jedi dar a ordem pra abandonar Tannalor e se recusar a contra-atacar. Eles desistiram? Sim. Era minha descoberta. Meu lar e esperavam que eu abrisse mão de tudo. Calma, cara. Me recusei a obedecer e fui traído por quem eu mais confiava. Não, para! Sabia que ia dar merda. O que você fez? Sabia. Não. É só isso? O louco. Assustado? Caramba, velho. Chega! Me enfrenta! Caramba, mano. Que treta! Insuficiente. Você não pode vencer. Joga! Mas que fato! Vamos de novo! Isso não é nada! Cobarde! Te libertei, cara! Fraco! Aquela ordem maldita vai se arrebenturando de ter me traído de abandonar Tannalor! Fedinor! Está desesperado? Me ajuda aqui! Veja! Você está com medo! E se você acaba com medo! É só isso? Não! 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 Caramba, velho! Aqui, bebê! Que dó! Tô! Compre sinclusão! Você é um iniciante, hein? Que toque! Não! Vou não ser aprisionado de novo. OUSA MESMO ME DESAFIAR PARA EU NÃO SOU SEU INIMIGO SOMOS TUDO O QUE RESTOU O QUE ACONTECEU COM VOCÊ CARAMBA ESPERA A CHAVE PARA TANNALOR SERÁ QUE A CRIE QUIS DIZER DEGLE? COMO ELA CONFIOU TANNALOR A ALGUÉM COMO ELE? É, meu amigo, eu não sei O que eu sei é que agora o negócio ficou louco, mano E a gente vai continuar no próximo capítulo Galera, não se esqueçam de ver o link no comentário fixado Que lá eu mostro pra vocês todos os episódios Tudo que a gente tem sobre Star Wars Jedi Survivor Espero que vocês gostem Obrigado por tudo Valeu!